Essa bike aqui, paguei uns 40 mil. Não, você aguenta mano, trilha levinha, pedalzinho vai ser light. Sente o cheiro da natureza, ó, tá sentindo? Cheiro de bosta de vaca, mas eu gosto. Agora aqui ó, é a última subida essa aqui ó, e é só uma subidinha só aqui ó. Depois a gente vai, depois é só descida. Não, aqui a gente vai, aqui, eu não tô perdido. A volta é bem mais tranquila agora. Mano, o visual compensa o esforço da subida. É tipo aqui um paredão, tá ligado? Daqui pra frente é só descida agora, agora só desce. Eu não vou levar nem água, porque é rapidão, aqui é rápida, a volta é rapidinha. Aqui eu conheço tudo, não precisa de mapa não. Guarde esse mapa aí, aqui essa... Essa rua aqui ó, ela vem lá do coisa ali. Sobe aqui, vai lá em cima né, sai lá em cima. Não, vai levar farol, porque aí a gente vai voltar, vai tá claro ainda, vai tá dia. Fica tranquilo. A gente vai voltar no... Não vamos pedalar até de noite não. Mano, tem um visual lindo lá em cima. Vale a pena, vai valer, vai valer a pena. Valerá a pena. Futuro. Agora tá uma bosta, mas vai ficar bom. Fica tranquilo que eu te espero, eu espero. Eu vou te esperar. Se eu tô falando que eu vou, é porque eu vou. Não, tem só um riozinho no meio, mas isso aí não... Não vai nem molhar a bicicleta não. Não vai sujar não. Ó a minha aí, tá limpinha aqui ó. Eu sei que a gente não passou lá ainda, mas tá limpo, eu já dei, eu passei ontem. Vamos por aqui, por esse lado aqui ó, que é mais pertinho aqui ó. A gente vai andar bem menos aqui ó. Mano, esse domingo eu não vou no pedal. Porque eu não quero, porque eu não vou, porque eu não tô disposto, não estarei disposto né. Não é porque é aniversário da minha sogra e minha mulher tão me obrigando aí na casa da Surucucu. Não é. Realmente é uma indisposição que eu vou ter, domingo. Já tá chegando, é a última subida. É que hoje eu acordei meio mal, tá ligado? Mas geralmente eu subo aqui no coroão. Subo que você nem me vê passar aqui. Mas eu tô meio... Estômago tá ruim. Mano, tem que encarar o seguinte, a subida e a descida é a mesma coisa. Tipo, são duas faces da mesma arruela, entendeu? A vida é feita de subidas e descidas. É tudo igual. Tô acostumado com isso aí. Essa trilha aqui eu tô acostumado a darço, darço. Vai uma galera, viu? Nesse pedal que eu tô combinando aí. Vai eu, vai você. Vai você. Vai eu. Vai a galera. Essa subida aqui é tranquilona. É que eu subi devagar porque meus pneus tão meio murcho, né? Eu não tô cansado. Mano, isso aqui é a integração do homem com os animais. O homem com a natureza. Por isso é lindo o mountain bike. Formiga. Não, eu parei. Eu parei no meio da subida pra tirar foto. Foi por isso que eu parei. Não é porque eu tô cansado, não. Não, tá chegando só. É mais dois quilômetros só. Tá acabando. Tá chegando. E só desce agora. Eu quando eu saio pra pedalar assim, eu volto a minha casa a primeira hora que eu quiser. Eu pedalo das sete da manhã até três horas da tarde, que minha mulher não manda em mim. Não já se viu mulher ficar pistola comigo porque eu tô pedalando com os meus amigos. Jamais. Vamos subir que só o cu me interessa. Eu vou subir que só o cu me interessa. Eu vou subir que só o cu me interessa. Eu vou subir que só o cu me interessa. Eu vou subir que só o cu me interessa. Eu vou subir que só o cu me interessa. Eu vou subir que só o cu me interessa. Eu vou subir que só o cu me interessa. Eu vou subir que só o cu me interessa. Eu vou subir que só o cuido.